Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e bem-vindos a mais um tutorial aqui para streamers Rapaziada, lembrando antes de tudo, assista o vídeo até o final, não tente pensar que você sabe de tudo que talvez você não saiba de nada, brincadeira, você sabe bastante, mas nem sempre pulando para o final você vai conseguir fazer corretamente e depois vai ficar reclamando aí nos comentários e também rapaziada, se é novo aqui no canal, não esquece, dá aquela força para a gente, se inscreve, ativa o sininho, comenta e vamos para o tutorial rapaziada, é o seguinte, Facebook, Facebook não está, muita gente não está conseguindo fazer transmissão, suas lives no Facebook juntamente com o YouTube, Twitch e outros ao mesmo tempo, porque atualizou o protocolo deles, o RTMP para RTMPS o que acontece, galera? Eles colocaram mais segurança para transmissão de dados, talvez uma nova tecnologia também para melhorar a qualidade, os caras estão focando bastante nas live streams então, vamos que vamos fazer funcionar isto aqui novamente, como aquele tutorial que a gente fez há um tempo atrás está noizinho aí, quem não viu, é basicamente a mesma coisa, só que mudou algumas coisinhas para fazer o Facebook funcionar, certo? Primeira coisa, rapaziada, vocês vão entrar aqui no S-Tunnel vou deixar o link na descrição, baixar o arquivo esse arquivo aqui, o S-Tunnel Win64 Installer, certo? se você tem um Windows 32 bits, eu não sei se vai dar certo você, o 64 você não vai conseguir instalar tem outros arquivos aqui, eu não abri tem um de Android ali, que só funciona em Android, eu não faço ideia vocês vão baixar ele, já baixei aqui, é muito pequeno o arquivo, acho que é 2 MB você vai instalar, certo? não vou instalar o meu, porque o meu já está instaladinho aqui inclusive já está até rodando depois de instalar ele, rapaziada, vocês vão lá na pastinha do S-Tunnel, estou procurando ele aqui na instalação, ele cria um ícone também na área de trabalho vocês vão achar ele aqui, S-Tunnel, vocês vão colocar no S-Tunnel Gui Start pronto, meu cachorro está participando da live do vídeo S-Tunnel Gui Start, pá, deu Start nele beleza, essa é a primeira parte daí vocês vão vir aqui no ícone do lado do reloginho daí vai abrir a telinha do S-Tunnel, vocês vão clicar em Configuration Edit Configuration e vocês vão colar uma configuração que eu vou deixar aí na descrição que é essa aqui, esse padrinho do jeito que está aqui, vocês vão colar na configuração de vocês aqui, debaixo do GMA e o SMTP, certo? colou aqui, vou tirar e vou colar para vocês verem daí vocês vão salvar talvez você abra ele no bloco de notas o meu abriu aqui no bloco de notas beleza, fechou? vem aqui de novo no Configuration e dá um Reload se vocês não fizerem isso, não vai funcionar o Facebook juntamente com o outro no servidor NGICS que vocês vão baixar também eu vou deixar para vocês o link do Mega está aqui, já configuradinho deixei no esquema para vocês, molequeiro deixei no esqueminha para vocês certo? vai baixar aqui o servidor o STUNE já está rolando lá vamos aqui na pasta Download vamos abrir ele aqui o NGICS o que vocês vão fazer? a mesma coisa do outro vídeo vai na pasta Config vocês vão ver aqui no NGICS .config não vai estar configurado vai estar aqui primeira linha do Facebook vou aumentar para vocês verem segunda linha do YouTube terceira linha do Twitch TV vocês vão pegar suas chaves e vão colocar aí eu vou entrar aqui no Facebook vou deixar esse link aqui também para vocês criarem as suas lives aqui tem a sua aqui você vê onde você vai qual chave você vai pegar aqui só deixar compartilhar na minha linha do tempo não, quero a página minha página do Gamer Pro vamos ver aqui na página de vocês espera ler vem aqui embaixo em chave de stream clica em copiar vem aqui ó primeira linha depois do barra antes do ponto e vírgula e cola salva rapaziada está grande assim que é para vocês verem mesmo vocês verem depois eu vou trocar minha chave aí tá? fica tranquilo certo? agora vocês vão no YouTube faz a mesma coisa estou aqui no outro canal meu vou pegar a chave depois vou trocar para vocês não transmitirem no meu canal vem aqui cola salva nesse caso aqui o meu está aberto no é notepad++ mas vocês podem fazer isso diretamente no bloco de notas também certo? vou deixar o link do notepad++ como no outro vídeo a mesma coisa aí vocês vão no Twitch TV Twitch TV cara eu acho que é aqui não nossa no Twitch TV para pegar a chave aqui é tenso não vai em configurações canal vem aqui em chave copiei certo? vocês vão colocar aqui depois do app barra antes do ponto e vírgula colou beleza está configurado então agora para o Facebook YouTube e Twitch TV certo? agora a última parte do tutorial vocês vão vir aqui ó hang loser infinito do Prozão em configurações transmissão transmissão aqui na chave de transmissão é no servidor vocês vão colocar personalizado vocês vão colocar isso aqui ó deixa eu aumentar também para vocês verem certo? deixa eu ver aqui ó é 24 26 vocês vão colocar aqui ó http .2 barra barra dois ponto barra barra localhost barra live vamos colar aqui e aplicar tem outra 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 também que eu vou deixar na descrição que é o rmtp dois ponto barra barra 127 se eu não me engano ponto zero é isso mesmo 0.1 barra live que dá certo também mas eu prefiro localhost que não tem erro certo? colocou aqui aplicou deu ok vou tirar a tela aqui agora e vou clicar em iniciar transição galera opa esquecemos de uma coisa né vocês viram aqui que esqueci de uma coisa né não é iniciar transição pronto fez essa parte vai lá no NJX coloca ele pra rodar vem aqui pronto vamos ver se ele tá rodando vou abrir aqui o Windows aqui só pra ver se ele vai rodar está tudo configuradinho vou colocar aqui executar como é como executar como administrador beleza ele tá aqui rodando certo já tá rodando você coloca ele pra rodar vou tirar vou tirar a telinha aqui do gerenciador de tarefas agora sim clicar em iniciar transmissão já estamos transmitindo agora vamos lá no Facebook no Twitch no Youtube ver se está chegando beleza tô aqui já no Facebook já tá chegando aqui ó chegou já tá transmitindo só que eu colocar o jogo que você está jogando o título clicar em transmitir ao vivo você já está transmitindo vamos ver aqui no Youtube já chegou aqui no Youtube também tá chegando meio fraco aqui ele demora pra mandar o fluxo depende também da sua conexão tô usando 6 MB de upload mas poderia usar mais eu recomendo usar vocês fazerem isso quem tem pelo menos 5 MB de upload certo transmitir em mais de duas plataformas beleza tá aqui no Youtube e agora vamos vir aqui no Twitch TV deixa eu colocar aqui no canal pra ver se já está aqui estamos ao vivo aqui também no Twitch TV TV já foi direto tá diretão o Youtube aqui que está embaçando mas está ao vivo tá ele está aqui ele quer mais ele quer mais fluxo ali vamos ver se eu coloco ah lá chegou agora beleza então está aqui transmitindo pelos 3 normalmente novamente galera só que o novo esquema é esse aí pra vocês encerrar a live vocês vão parar a transmissão né no OBS parei certo tô gravando e transmitindo ao mesmo tempo aqui então já vai cair as lives só aqui lembre-se que o NGX ele vai continuar rodando eu coloquei um stop.bet aqui um arquivo do DOS vocês vão clicar nele pra ele parar pra vocês terem certeza que ele não está rodando abre o gerenciador de tarefa aperta aí ESC SHIFT e CTRL ao mesmo tempo ele não está mais aqui então ele parou sempre lembre-se de fazer isso senão vai continuar transmitindo fluxo das suas lives e pode dar paus caso você parou agora daqui a pouco vocês vão voltar e falar assim ah não deu certo daí você reinicia a máquina pra ter certeza certo daí tem o túnel também ele está rodando aqui embaixo no tray você coloca em SHIT sair certo prontinho galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você é novo aqui por aqui não esquece de se inscrever deixar aquele like marotão pro prozão mais um tutorial para streamers valeu falou um abraço moleque qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente vai tentar resolver pra vocês valeu falou e foi i'm glad you i'm glad you tchau 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 Obrigado.